Agora, eu quero a sua atenção para esse caso. Mais de seis anos depois da maior tragédia do nosso Estado, o desfecho parece que está muito mais próximo. Os quatro réus do caso da Boate Kiss irão à júri popular. A decisão do Superior Tribunal de Justiça atendeu o pedido das famílias das vítimas e modificou a decisão da nossa justiça, da justiça gaúcha. Para as famílias, resta a angústia de esperar que o caso tenha um desfecho. A vida não é mais a mesma. Então, independente de sair o júri popular, ser condenado ou não, ela não vai voltar. Seis anos e cinco meses depois da tragédia, familiares dos 242 mortos e dos sobreviventes ainda lutam por justiça. Até hoje, ninguém foi punido criminalmente. No final de 2017, o Tribunal de Justiça gaúcho acolheu o recurso da defesa dos quatro réus e decidiu que eles deveriam ser julgados por um juiz pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Ministério Público e a Associação de Familiares das Vítimas recorreram ao Superior Tribunal de Justiça para que os acusados respondam pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar e sejam julgados por um júri popular. Nesta terça-feira, o relator do caso no STJ, ministro Rogério Schietti, votou pelo julgamento popular e foi acompanhado pelos colegas da sexta turma. Ainda não há data para o julgamento. O incêndio aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Era uma festa universitária, com show da banda Gurizada Fandangueira. O incêndio começou quando o vocalista acendeu um sinalizador no palco. Faíscas atingiram a espuma de isolamento acústico. O fogo se espalhou rapidamente. Em menos de cinco minutos, uma fumaça preta tóxica tomou conta do ambiente. 90% das vítimas morreram asfixiadas. Nos dias seguintes à tragédia, a polícia prendeu o vocalista da banda, Marcelo Jesus dos Santos, o produtor do grupo, Luciano Bonilha Leão e dois sócios da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spohr, o Kiko. Eles foram acusados de homicídio doloso qualificado quando há intenção de matar e de 636 tentativas de homicídio. Ainda não há data para o julgamento. Vocês viram aí, ainda não há data para esse julgamento. Agora a gente permanece falando sobre esse assunto. Já está aqui ao meu lado o professor, doutor em Direito Processual Penal, doutor Auri Lopes Jr. Doutor Auri, prazer recebê-lo novamente aqui. Doutor, o que dá para falar desse processo? Um processo emblemático. Os próximos passos, o que acontece a partir de agora? O pedido foi do Ministério Público, de mudança, do entendimento da Justiça Gaúcha. Como é que a cabeça dos ministros lá do STJ avaliaram isso, na sua compreensão? Bom, primeiro vamos situar, houve uma denúncia por homicídio doloso qualificado e mais as tentativas, entendeu o Ministério Público lá no início, que haveria um dólar eventual. O que significa isso? Significa que no entendimento da acusação, aquelas quatro pessoas da boate, dono, enfim, teriam assumido o risco de causar aquele resultado em virtude das falhas de segurança, etc. Bom, esse foi o desenrolar do caso até aqui. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não era dólar eventual, que era uma questão de culpa. Só para as pessoas entenderem qual é a diferença de forma simples. No dólar direto e eventual, a pessoa tem a representação mental completa, então hoje ela imagina a ação, o resultado e o nexo causal. No dólar direto, ela quer matar ou ela quer fazer, ela vai atrás e faz. No dólar eventual, ela assume o risco. É o tanto faz. Ela diz, não, tanto faz, eu agirei, se acontecer ou não, para mim é indiferente. Isso é o dólar eventual. A culpa, a pessoa age com falta de cuidado, negligência, imprudência, imperícia, mas ela não quer o resultado. Ela confia que não vai acontecer. Então esse é o ponto de tensionamento entre tese de acusação e defesa. A acusação entende que eles assumiram o risco e eles sustentam que jamais assumiram o risco de matar. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a tese da defesa e desclassificou de doloso para culposo. Agora o STJ, acolhendo um recurso da acusação, do Ministério Público e da assistente à acusação, volta ao entendimento anterior e decide que, com aquele cenário probatório, eles teriam assumido o risco e manda então para o júri. Porque o júri só julga crime doloso, contra a vida, tentado ou consumado. Então agora o cenário é, isso volta, os autos voltam. Em tese, pode haver um recurso de defesa, da defesa para o STF? Em tese, pode haver recurso. Eu acho pouco provável, até porque juridicamente as chances são remotas. O recurso extraordinário é um recurso difícil. Então, em tese, pode haver recurso para Brasília. Mas eu acredito que não haverá. Ou se houver, não será admitido. De qualquer maneira, havendo ou não recurso, predomina o entendimento de que isso não impede a realização do júri. Porque é um recurso que não tem efeito expensivo. Então, o júri sai. A questão a saber é, o júri sai esse ano? Sai o ano que vem. Normalmente, eu diria que a tendência iria para o ano que vem. Porque nós já estamos no meio do ano. Mas, não será surpresa se o júri sair ainda esse ano. Se a defesa e o juiz, o juiz de Santa Maria é muito eficiente, o doutor Ulisses. O doutor Ulisses Lousada, né? É, o Ulisses Lousada. Quer dizer, é possível que o júri saia esse ano. Talvez dá para não ver, no final de outubro, início de dezembro. Se não, ano que vem. Agora, doutor Auri, o entendimento dos ministros lá foi de que houve o dolo eventual. É, o dolo eventual. No entanto, eles retiraram as qualificadoras, o motivador e outras qualificadoras. O que muda isso no processo? Isso é importante. Isso é importante porque essas pessoas serão julgadas no tribunal de júri por homicídio simples. E aí nós temos homicídio simples e temos as tentativas, certo? Como é considerado que aqui houve um concurso formal? O que é um concurso formal? É quando, mediante uma única ação, você causa dois ou mais resultados. Então, foi numa única ação que se gerou todos esses resultados. Então, nós temos aí um concurso formal. Em linhas gerais, eles vão ser julgados por homicídio, apenas de 6 a 20 anos, ser condenados, que podem ser absolvidos, ou até desclassificados. Pode ser desclassificada a conduta. Lá no júri, os jurados podem entender que não houve o dolo e desclassificar para a culpa. E aí nós voltamos ao estágio antes do STJ. Então, nós ainda temos um cenário aberto. Pode haver condenação por homicídio doloso, pode haver uma desclassificação para crime culposo, ou pode haver uma absolvição plena. Bom, ser condenados por homicídio doloso, o cenário mais grave, digamos assim, eles vão pegar a pena do homicídio simples, tem uma pena menor qualificada, porque o qualificado é de 12 a 30, então o simples é de 6 a 20. De 6 a 20, independente do volume de vítimas. Importante também isso, já vou explicar. Mas, enfim, esse homicídio com a pena aumentada é de um sexto até a metade. Um sexto até a metade. Eles não vão ser condenados por 242 homicídios com a pena somada. Não será assim. Não será assim. É um homicídio só com a pena aumentada. Essa é a sistemática. É uma unidade delitiva por uma ficção da lei. Bom, aproveitando o gancho da pergunta. Os jurados podem desclassificar de doloso para culposo? Sim, os jurados podem. Os jurados podem acolher a tese da defesa e desclassificar. Bom, aí nós vamos ter um outro cenário, em termos de pena e até de possibilidade de suspensão condicional, etc. E as pessoas confundem muito gravidade do fato com dó e culpa. O fato de ter de ser uma tragédia, porque é uma tragédia gravíssima, isso não é um comprovante, um sinalizador, não vincula em ser doloso. Pode ser culposo. Por quê? Porque não assumiram o risco, não quiseram matar. Foi uma tragédia, mas não se quis matar. É como um assistente de trânsito. Se nós temos alguém conduzindo um ônibus, a pessoa dorme, o veículo capota e morrem 40 passageiros. É uma tragédia. Mas ele não quis matar. Então, só para chamar atenção, não confundam gravidade, que é uma tragédia, com dó e culpa. Dó e culpa é uma questão anímica. É intenção, é vontade da pessoa. Não está relacionada com gravidade ou não. Agora, doutor, o senhor que é especialista no assunto, enfim, já fez vários tribunais, a pressão da opinião pública, da mídia, da comunidade de Santa Maria, pode ter alguma influência no entendimento, na compreensão desses jurados que vão estar à disposição lá do doutor Ulisses Lousada? Então, é um júri muito difícil, pela gravidade do fato. Segundo aspecto, é um júri muito difícil se realizar numa cidade, como Santa Maria, que é uma cidade de porte médio, pelo número excessivo de vítimas. Nós temos um número, se somar as tentativas com os homicídios consumados, você tem lá mais de 900 pessoas afetadas por isso. Você imagina que são 900 famílias com todas as suas ramificações de amigos. Então, quer dizer, é um júri muito difícil de alguém sentar ali como jurado, totalmente afastado daquele crime, com imparcialidade, com afastamento, com estranhamento. É muito difícil. Até sempre me questiono, mas não seria o caso de tirar de Santa Maria e mandar para outra cidade? Juridicamente seria, para mim, escancaradamente, por uma questão de contaminação. Isso se chama desaforamento. Porque o jurado tem que necessariamente ser morador de Santa Maria no que diz o caso. Então, o ideal seria que fosse julgado em outra cidade. Não será julgado em outra cidade, por quê? Porque nem a acusação pediu e nem a defesa pediu. Então, é uma questão de estratégia. Será julgado lá porque nenhuma das partes quis realmente levar adiante a Sabria pelo desaforamento, que é muito difícil nos tribunais. Os tribunais são muito tímidos em tirar um caso de uma cidade e mandar para outra. Mas esse seria um caso interessante de discussão. Guardaremos os próximos passos. Doutor Aurier, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no SBT Rio Grande.